A força da fé, esperança do ar, a solução Vou cantar muitos vales, preparar os rares A herena dos campeões Meu amor, meu amor, meu amor Eu sei que está bom, meu amor A função dispara pelo ar Em cada passo, já dá pra sentir A vitória está prática Meu amor, meu amor, meu amor Já dá pra sentir A vitória está prática Meu amor, meu amor, meu amor